O meu bolinho? O meu bolinho? Eu trabalho na Leste. Na Leste. Na Leste. Na Leste. Eu trabalho na Leste. Na Leste. Na Leste. Na Leste. Na Leste. Eu tava na Leste quando eu tomei um bolo. Batendo um bolo. Batendo um Leste miserável. Aí você comprou a leite pra ela e pra quem? Eu comprei uma lata de dedo. Vai, então. Vai. E ela deu a quem? Ela... comendo um fitadinho escravo. Quem? Os topos de olhos. E aquela mulher é feia, bicho. E outro dia você ia fazer isso com ela? Eu tô fudendo com o outro, cara. Vem cá, por Deus. Eu já fui com mulher. Eu já fui com mulher. Mulher é a pior dos dez. Eu vou fazer essas coisas aqui. Eu vou fazer essas coisas aqui. O velho? Quando eu me puxei na Leste. Eu tinha 17 anos com o bolo. Com todo o futebol. Com todo o futebol. Com todo o futebol. Com todo o futebol. Com o vento. Com o trem. E me mata. Fudendo. Eu acho que o futebol me deu um conno. É que é mulher, né? Eu compro mulher e... 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 A pior desgrava, mulher foi minha mãe. Ele deu uma futebol. Eu compro mulher e saí. Tá aqui. Eu não vou dizer que... Eu não vou dizer que... Eu gosto de saber... Eu gosto do fato merídico. Não gosto de dizer... Disse e me disse, não. Disse e me disse, não. Disse e me disse, não é putaria. Quase saber de você que mora aqui. Se Jumbá aperteu a mulher pro viado. Eu quero saber de você. Oi! Eu moro de boné. Eu sou um conno de boné. Eu sou um viado de boné. Eu sou um viado de boné. Ela tá com... O cara é viado de boné. E a vaca? Eu disse o que? E a vaca? É... O viado de boné, tá comendo só a moé. E a vaca? Eu entendi. Tá comendo só a moé. E a vaca? Ele tá comendo de viado. Que viado que ele é? Ela tá comendo só a moé, pô. E a vaca? E a vaca? Eu fiz o quê com a vaca? Vendeu tudo. E a mulher fez o quê? 15 de amorto. Vendeu tudo. Vendou a vaca pra dar o dinheiro a mula aí? Vendou a vaca toda, a mulher já comeu dinheiro pra gente. Deu gaia. Foi, pô. E brilhante você não vai ver. E, ei, ei, ei. E vera quem comeu? Acabou o dinheiro do homem todo. E vera quem comeu? Acabou com a vida dele aí. E vera quem comeu? E esse o carro com três anos atrás. Três. E vera.